A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondeis vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me. Entre aqueles que descem a cova, fazem-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Vossa vontade ensinai-me a cumprir. Porque sois o meu Deus e Senhor, vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome, por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. O Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Amém. Quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. 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 Salvai-nos, Senhor, quando velhamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Iluminai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, e no fim da vida uma morte santa. Amém. Salve, Regina, Mater misericordia, vita do Cedro, et spes nostra salve. Amém. 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 Amém.